E pra deputada estadual, é André da Droga Vale, 19-444. Vamos seguindo em frente, com muita fé e amor. André é gente da gente, é com ele que eu vou. Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo. Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo. Volta vai, volta vai. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Vamos seguindo em frente, com muita fé e amor. Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo. Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo. Volta vai, volta vai. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar. Pra estadual, pode confiar, pode votar. Pra estadual, André da Droga Vale, 19-444, nem se pode confiar.